Os punhos erguidos, nossa força nos leva a identificar Nossa pátria, livre e forte, construída pelo poder popular Nossa força é carrada pela chama, na esperança de um que o que ele há Hoje haremos essa luta com certeza, pátria livre, obra e camporeza Nossa estrela em triunfará Reino, temos cunho erguido, nossa força nos leva a identificar Nossa pátria, livre e forte, construída pelo poder popular